e fala rapaziada beleza rapaziada no vídeo de hoje vou dar uma volta aqui ó meu padrasto ele é um passarinho um pouco espantado mas já é um passarinho que canta galá na mão disputa canta com o outro tudo aí rapaziada se vocês tem um tico-tico em casa manso ou assim um pouco espantado que canta muito no mato mas ainda não canta galá na mão nesse vídeo eu vou passar umas dicas pra vocês o passarinho ta aqui pulando aí ó primeira dica é essa aqui ó sempre andar com o passarinho na hora baixa por que? pra evitar que ele se estresse muito e canse e as próximas dicas eu vou passar aí pra frente mas antes vou mandar um salve pra alguns amigos com meu amigo carlinho lá de são paulo tem outro carlinho também que é lá do Paraná o cara a gente boa queria mandar um salve pra Raimundo da Bahia pra meu amigo Diego e para todos os meus amigos do grupo tico-tico e cia e o grupo o manejo então rapaziada o vídeo hoje vai ser esse vou passar umas dicas top simples mas que faz toda a diferença pra você tem que ter o tico-tico que tá aberto tá cantando muito mas não quer cantar de galá na mão então acompanha o vídeo assiste até o final ainda que não deixou um like deixa um like se inscreva no canal e ativa o sininho beleza tá boa pro vídeo rapaziada bom rapaziada já coloquei a galá ali em cima que nem vocês estão vendo o tico-tico já começou a cantar aí ó cantou de novo bom rapaziada primeiro passo é isso aí ó você abrir o passarinho deixar o passarinho cantar firme vou deixar ele cantando um pouquinho deixa ele firmar o canto aí sim quando ele estiver cantando bem firme o que que eu vou fazer rapaziada eu vou me aproximar aos poucos da gaiola porque para que esse passarinho sinta confiança em você você vai chegando bem pouquinho perto da gaiola dá uns dois passos para depois da mais dois passos para sim e outra dica boa coloca a gaiola assim ó alta pra que você fique debaixo da gaiola ele fique por cima entendeu isso vai fazer com que o passarinho sinta confiança no ambiente no local sabe que você não vai estar próximo dele aí no que você quer debaixo da gaiola ele vai estar aí sim vai cantar aqui na sua casa você fica debaixo da gaiola o passarinho fica em cima cantando mesma coisa vai ser ali ó e ele tá ali cantando deixa ele cantar um pouquinho já me aproximo aí rapaziada qual é o primeiro passo que eu falei virar o passarinho deixa ele abrir o canto segundo passo muito importante se você souber onde tem uma fêmea fogosa uma fêmea boa solteira se não é casada mesmo que o passarinho tenha fibra com o outro solto leve esse passarinho em uma fêmea para ele ficar louco louco mesmo uma fêmea boa top e por acaso não tiver fêmea que é um macho leve também se ele for um passarinho fibrado não faz diferença para que para que esse passarinho possa abrir o canto mesmo mais ainda ficar louco louco mesmo porque quanto mais passarinho estiver cantando mais fácil passarinho vai cantar de gaiola na mão aí eu deixei ele ali tô passeando aqui um pouquinho já chegou lá já na gaiola não sei se é um macho ou se é uma fêmea tá lá bem pertinho bom rapaziada então você vai chegando aos poucos perto da gaiola vou chegar agora devagarzinho perto da gaiola um pouquinho pra que? pra que o passarinho não fique com medo de você aí disse passarinho vai abrir no canto, vai abrir no canto, vai abrir no canto e quando você ver que o passarinho tá firmado no canto tá cantando super firme aí sim vai ser a hora de você pegar o passarinho de gaiola na mão ou se não posso melhor você levanta a mão e segura na gaiola mas só que você não vai pegar e tirar ele do canto fique só com a mão na gaiola pra ver a reação do passarinho se por um acaso ele começar a querer cantar beleza você fica e segura aí assim que ele cantou com você com a mão na gaiola aí você tira bem devagarzinho e deixa a gaiola alta porque tipo assim você pegou aqui ó levantou aqui ó tá assim com o passarinho em gaiola alta ele não vai tá de frente a frente com você ele vai tá por cima isso vai incentivar o seu passarinho a cantar na gaiola na mão isso é certeza sempre eu faço isso e depois que você fizer isso seu passarinho começou a cantar na gaiola na mão pronto aí você sai andando devagarzinho ele vai parar aí você para espera pra ver se ele canta já fica doido por causa da fêmea aí vai querer cantar novamente e de pouquinho em pouquinho o passarinho vai abrir canto e o solto tá aqui perto da gaiola vou virar aqui a câmera pra vocês verem bom rapaziada o solto tá aqui ó perto da gaiola veio sozinho não veio com a fêmea o negócio tá assim tá esperto tá pulando só não tá cantando não sei se ele vai começar a querer cantar na casa do solto se não ele tá esperto não sei se vai querer brigar também o bom seria se o solto tivesse negado pra ver se ele ia brigar mas só que esse tico tico aqui não é um passarinho já mexido é um passarinho um pouco parado passarinho mais de casa ele não é aquele passarinho 100% no mato não mas vou esperar ver se ele abre canto aqui mas se por um acaso ele não abrir o canto vou tirar ele daqui e vou ver se ele canta igual na mão mas ele tá esperto aí ó não tá com medo do outro ó gente ele acho que ele tá querendo brigar esse tico tico rapaziada é aquele que eu fui na campeã que tinha 3 solto lá ele cantou bem mas porque tinha a fêmea fogosa e tinha 2 solto cantando aí estimulou ele a brigar já aqui tá só esse macho frio dando os voos até assim querendo brigar mas vou ver se ele já é brigando se vai querer brigar o que que vai dar bom rapaziada teve o tico tico de lá o solto não saia de cima da gaiola tava atrapalhando aí rapaziada que nem eu tava falando pra vocês vocês pegam o passarinho com a gaiola alta e outro você vai fazendo assim ó que nem eu for fazer agora vai chegando aos poucos perto da gaiola aí aqui cantar vou chegar mais perto um pouquinho só que ele tá frio esse passarinho não tá 100% fogoso aí ó cantou baixinho vou me aproximando um pouco vou ter que ver qual é o limite do passarinho rapaziada pra que o passarinho vai se acostumando com vocês aí ó já travou tá vendo aí ó cantou vocês vão chegando aos poucos até rapaziada vocês estão lado a lado com o passarinho o passarinho começa a cantar assim ó vocês estão pertinho o passarinho começou a abrir canto pronto você vai devagarzinho pega na gaiola e segura mas que nem eu falei é bom ter uma fêmea solta porque se o passarinho vai ficar louco atrás da fêmea aí vai esquecer você beleza aí é simples rapaziada ligeirinho, ligeirinho seu passarinho vai abrir canto aí ó tá cantando vou chegando perto ele é um passarinho a risco não é um passarinho manso aí ó com medo de mim ó aí ó aí pode ver que ele não quer vir pro Alicá aí começou a vir agora travou não quer cantar mais ó ah vou esperar pra ver se ele canta tá vendo que o passarinho quer cantar mais o que você faz? você dá um passo voltando e espera o passarinho cantar entendeu aí por hoje o movimento é esse aqui ó vem mais pra trás deixa o passarinho brincando deixa ele cantar à vontade aqui aí rapaziada né você tem paciência e fazendo aos poucos bom agora vamos embora pega esse passarinho leva o gaiola alta perto de mim ou pra casa vai melhor levar a gaiola baixa rapaziada pega esse passarinho abaixa a gaiola e leva a gaiola baixa porque o passarinho vai sentir mais confiança e não vai ficar com medo de você aí ó minha faixa já começou a cantar tá vendo? o negócio é treinar o passarinho o passarinho pegando coragem perdendo medo de você e logo logo o seu passarinho vai começar a cantar agora na mão isso eu tenho certeza tá vendo aí ó cheguei mais perto ele parou voltei dois passinhos e já começou a cantar de novo e assim o passarinho vai ser acostumado rapaziada aí ó vou dar mais um passo pra frente aí ó já tá com medo tá vendo? aí ó já cantou ó também tem um sulto cantando ali por isso que tá cantando aí já é um avanço tá vendo? vou dar mais um passinho aí ó já tô perto da gaiola ó ele já não quer cantar tá vendo? tá meio cirmado ó cantou aí aqui rapaziada já tô voltando pra casa embaixo da gaiola ó o passarinho tá calmo pode ver quem não tá batendo o seguinte é isso aí ó você leva o passarinho pro mato que nem vocês viram pendura o passarinho deixa o passarinho abrir canto depois que ele abrir canto você vai devagarzinho e se aproxima da gaiola para quê? para que o passarinho vá pegando confiança em você você vai chegando perto vai chegando perto passarinho aí perdendo medo aí vocês viram cheguei perto demais o passarinho parou de cantar eu me afastei um pouco o passarinho voltou a cantar e depois depois eu me aproximei novamente o negócio é ter paciência e agora tá voltando pra casa e eu consegui voltar assim ó gaiola baixa por quê? vai evitar que o passarinho fique cara a cara comigo e assim o passarinho vai perder o medo e pode até voltar cantando hoje ele vai voltar cantando porque que nem vocês viram só viu aquele macho solto não viu uma fêmea e nada e aqui a piada hoje foi mais só pra ensinar vocês mesmos a fazer o passarinho cantar agora na mão se amanhã me acordar mais cedo vou dar uma volta boa com esse passarinho pra ver se vejo uma fêmea boa e é isso aí então valeu rapaziada deixa um like se inscreve no canal e ativa o sininho e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu